Fala, nação! Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal. Preparei para vocês mais um post que nós vamos reagir junto aqui do canal da Yespiena do Grupo Dia, trazendo as novidades e atualizações do Nengão. Se você é novo, galera, já deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Também assista esse vídeo até o final, galera. Quem fez o roteiro? Sabe quem? Eu quero ver mais a coletiva do Memphis Depay. Vai ter um problema? Sabe? Sabe? Daqui a pouco você vai me ouvir. Sabe quem fez essa abertura? Estratégia, estrategia, estrategia. Vamos colocar na tela a escalação do Flamengo para hoje. Eu vou embora. E daqui a pouco... O adversário do Corinthians é esse? Não saia daqui! Que ainda hoje... Vamos ver o adversário do Timão. Vamos ver para a sua frição. Eu fiz a barba e falei, é hoje? Ainda hoje nós vamos falar do nosso querido Vasco. É, vamos abrir com o Flamengo. Ah, dá licença. Pode ter Flamengo e Vasco na final, hein? Não, não, não. Léo Pereira e Ayrton Lucas, ele não quer. Léo Hortiz, Pulgar e Assa. O Bocahioca na final mexe o meu. Luiz Araújo, Gerson e Bruno Henrique. O Zé, ficou o Bruno Henrique lá mesmo, hein? Efetivado ali naquela posição. Esse é o Flamengo para enfrentar o Bahia. É melhor o Bruno Henrique? Muita gente fica no Brasil na praia. Pois é, cara. Isso aí eu tenho... Bruno Henrique ou Flamengo? Esse jogo é atrás soeiro, meu. Bruno Henrique, mas o jogo é atrás soeiro para o Flamengo. Flaco de camisa nova. O Flamengo é pai do Rogério, cara. O Rogério tem são três jogos contra o Flamengo. Não, mas eu quero que você fale disso. Bahia de Marcos... E a lesão é pai do Flamengo. Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, o Canu e o Luciano Juba. O Caio Alexandre, o Jean-Lucas, o Everton Ribeiro, o Cauli. Tassiane Everaldo no ataque. Por que, Rafael Pratos, esse jogo é traiçoeiro para o Flamengo? Por que? Arrebenta. Edu, pelo que a gente viu, primeiro no jogo de ida na Fonte Nova, 1x0 não retratou o que foi a partida. Bahia chutou muito a gol, Bahia atacou muito. Bahia fez do Matheus Cunha naquele jogo de ida. Um dos nomes, para mim, o nome daquela vitória do Flamengo. Esse jogo está completamente indefinido. A vantagem do Flamengo é importante? Claro que é. Você pode jogar em casa por um empate. Você não pode descartar isso. Agora, tem muita coisa para acontecer. O Flamengo vai ter de tentar marcar melhor. Bahia é um time que, quando tem a bola, já jogou até melhor o Bahia do que tem jogado. Mas, quando tem a bola, tem meio campistas que ditam muito o ritmo do jogo. Eles levam o jogo para a maneira que eles querem. Olha, quem está contando isso aí como favas contadas, vai quebrar a cara. Olha aí. Vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Tem coisa para acontecer nesse maracanho hoje. Quem nunca amou a elegância sutil de Bobô? É Bahia hoje na cabeça. Você está no programa amanhã ou não aqui? Não. É isso aí. Óbvio que não. Ele fala isso porque ele não volta amanhã. Não, amanhã. Não tem mais problema. Amanhã o Flamengo vem e classifica o normal e some. Você está me confundindo com os seus, talvez. Eu não entendo ali. Vinheta é o muro? Não é sair do muro? Não, não tem nada de muro, não. Estou fazendo uma análise totalmente técnica. Ele não está querendo ser cobrado. Estou fazendo uma análise tática do que eu imagino que vai acontecer no jogo. O jogo é que o Santos vai subir. Ficadíssimo para o Flamengo. Você já subiu. Não fala do que você não assiste. O Bahia vai fazer um jogo... O Dódio Menezes, o Flamengo está tentando silenciar mesmo. Está 52 a 48 para o Flamengo. Pela vantagem que tem. O Flamengo não tem jogado bem. 52 a 48. Sim, senhor. Já anotei aqui. Sim, senhor. Com dois pontos para mais, dois pontos para menos. É empate. Agora, o que acontece, pode ser 54. Hoje, o Flamengo não está tentando silenciar. Não é não. Hoje, o que acontece? Não está mexendo. Não está mexendo. Não tem jogado bem. Ele balança. Não tem jogado bem. Não sei se vocês tenham achado que o Flamengo está jogando bem. Acho que não. Não tem jogado bem. O que o professor harmonizou a data FIFA, Rafael? O Flamengo não está passando uma segurança que é o seguinte. Não, vai pegar o Bahia hoje no Maracanã, pode empatar. Está classificado. Esse jogo é traiçoeiro para o Flamengo. Só vou perguntar uma coisa para você. Vou jogar uma pimentinha. O senhor só vai responder, né, Zé? Vou só jogar uma pimentinha. Se eu puder. Cheio de anotação aqui. Você não confia no trabalho do Tite? É isso? É... É só uma pimentinha. Pelo menos o Bubu admite. Você não... Trabalho não passa por um momento bom, não, Zé. Você não confia? Não confia? Você acha que o Rogerão... Rogerão ou o Tite? Ah, o Rogerão. Eu pensei no Rogerão. O Rogerão. Eu pensei no Rogerão. Você acha que ele ligou para dar boa sorte para o Rogerão? Eu não penso em uma ligada. Eu não penso em uma ligada. O Rogerão. O Rogerão vai entender. Vocês que gostam de história de bastidor. O jornalista vai fazer o quê na hora do jogo e tal. Hoje houve uma divisão na turma da van. Eu falei com o pessoal da turma da van. A turma da van sempre sai aqui do Sumaré. Em direção aos jogos do São Paulo. Houve uma divisão. E o jogo do Rogério também. Uma parte, Zé. Não é que vai a Belo Horizonte. Mas assistiu o jogo do São Paulo. Está sentando na van. Porque é diesel, né? Mas uma parte já vai ao Maracanã. É um carro diesel. Vai ao Maracanã. Eles colocam. Confiando nisso, Zé. Toque de bola, movimentação. Que o Bahia pode aproveitar. Está sendo. Está sendo. A gente vai fazer gol, né? Porque o Bahia contra o Flamengo no Maracanã no Brasileiro. Aí o Rodrigo Guedes jogou demais. Fez a festa lá e perdeu o jogo. Jogo deida da Copa do Brasil, mesma coisa. O Bahia teve chances, não sei o quê. O Flamengo lá... Ah, boa verdade. O Flamengo achou um gol ali, né? O Rogério, se ele não consegue empatar. O retrospecto dele são 13 jogos contra o Flamengo. Impressionante. Ele tem dirigindo vários times. É. Fortaleza, Cruzeiro, São Paulo. São Paulo, Bahia. E ele não consegue nem empatar, cara. Tem razão nisso. Para você, o Flamengo é... A freguesia do Rogério será mantida para você? O Flamengo é o pai do Rogério. Ou você pode falar que o Rogério é o filho do Flamengo. É mesmo, não ganha. Como técnico... Não, ele não empata. Só perde. Tem uma outra paternidade que a gente vai falar daqui a pouco. Tá. Mas essa impressiona. E o Rogério, você trabalhou no Flamengo, né? Conhece boa parte dos jogadores do elenco. É o Rogério, né? É um bom treinador, estudioso e tal. Mas eu não sei o que acontece, cara. De enfrentar o Flamengo, dá ruim. Agora, então, para você, pode ser mais pelos números. Eu vou te jogar para você, Zé. Pelos números, você está falando aí da mística. Hoje, Flamengo na frente. Um pratos e alerta para um jogo complicado. Uma chance de pênalti considerável. Uma chance de disputa de pênalti. Zé, você acha o quê? Que esse jogo tem algum favoritismo? Lembrando que o Flamengo está sem nove jogadores. O Flamengo tem muitos de suauques, Zé. Põe a escalação de novo. É mais um. A gente depois dos meninos. Qual é a escalação? E não dá nem para reclamar depois. É. Não é bom. Hoje o Arrasco, o Pereiro e o Gabigol voltam. Mas ficam à disposição. Mas é um time com desfalques, Zé. O que o Bahia jogou depois do gol sofrido. Olha a escalação. Esse time é ruim? Não, não é não. Não. Esse time não é para falar assim que o Flamengo com a vantagem de 1 a 0. Ah, claro. O Matheus Cunha repetindo a atuação do jogo de ida. O Flamengo é classificado, Rafa Alperetti. É, mas você sabe que se não se classificar, você sabe que essa frase estava deslocada e vai ser falada. Mas daí do time titular, você tira só o... O De La Cruz. É só o De La Cruz. O resto é o time titular. Pedro. E o Pedro, é. E o Pedro. Mas o Bruno Henrique é um bom jogador. Não é um jogador... Imagina se olhar para frente com o Luiz Henrique, Luiz Araújo, Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique. E hoje não dá, hein? É, você vai falar que um Flamengo com uma vantagem que tem de 1 a 0, jogando em casa, ao lado dos seus torcedores, não pode ser considerado favorito? Dois dos quatro principais jogadores do Flamengo do ano, dos três aliás, Luiz Araújo e Gerson, estão em campo. Sim. A questão é que o Arrascaeta ainda não é aquele que a gente está acostumado a ver. A questão é que o encaixe dessa formação ainda é um ponto de interrogação. Então, agora, a gente precisa olhar, porque eu entendo tudo falando sério, entendo tudo que o Prato te fala, porque o primeiro jogo, o Flamengo acha um gol no início do segundo tempo, que condiciona tudo, porque o primeiro tempo o Flamengo não viu bola. O Bruno Henrique não sabia onde estava jogando lá na frente. E no jogo do Campeonato Brasileiro também não viu, né? E depois, o melhor em campo do Flamengo nesse jogo é o Matheus Cunha. Ele estava duas bolas em sequência, que é por 1 a 0. Só que você precisa olhar para esse time e olhar para o tempo de trabalho e acreditar que ele, em casa, no Maracanã, com a vantagem, com todo o respeito, que merece o trabalho, o bom trabalho do Bahia, você precisa olhar e falar. Um empate esse time é capaz de segurar. Então, 52 e 48 de Rafael Prat tem me dado a cautela dele, né? Ele vê o Maracanã lotado, o Flamengo em vantagem e tal. E o que ele faz? Baixa a temperatura. Ninguém pode ser feliz. Ninguém pode ser feliz. O futebol é tóxico, Pedro. Não sei se você sabe. Você precisa tratar essa sua relação com o futebol. Que tipo de toxina você... Ele está muito mais ligado para o futebol. Ele passa o dia inteiro vendo futebol e fala isso. Eu não quero determinar como cada um vai encarar. Eu respeito. Às vezes tem leveza. Eu, por exemplo, tento tratar o futebol com alegria, mas não deixa quando chegou aqui isso. O Pedro leva mais para o entretenimento. Eu respeito isso. Respeito isso. Cavalinho para cá, cavalinho para cá. Eu tenho uma outra visão. O futebol com sofrência, né? Eu acho que o futebol... Ele te traz mais alívio que alegria. Ele te traz alívio. O quê? Você vai ficar aliviado. Domingo você pode ficar triste de novo. Aí, terça-feira, aliviado. É assim que é. No seu caso, é terça-feira. É competição. É, faz tempo. Competitividade alta. Então, tem tudo isso agora. É como cada um enxerga. Tá bom. Eu respeito. Vamos falar com o torcedor do Flamengo? O Gerson estava no orelhão, querendo ser bem empolgado. O pessoal tem que mandar a vida. Eu não vou tirar a alegria de Gerson. Claro que não. Eu vou tirar a alegria de Gerson. Não dá a minha assunção na terça-feira. É outro Gerson. Imagina como é que está o Paê hoje. Quando perde, ele já está daquele jeito. Imagina hoje. O que é isso? Então, você vai tirar a alegria desse cara? Não, jamais. Só que o Paê hoje ligou a televisão e está bravo. Isso é verdade. O Flamengo tem favoritismo. Tem uma vantagem em jogar em casa. É lógico que você tem que considerar o Flamengo favorito. Com esse time aí, o Flamengo não tem como. Agora, entre favorito e ganhar com tranquilidade, tem uma distância muito grande. Favorito e classificar com tranquilidade, tem outra distância. Porque se você observar os jogos, analisar os jogos contra o Bahia, nos últimos dois jogos, o pessoal fala, mas o Flamengo ganhou. O Flamengo ganhou. Mas aí, o Matheus Cunha foi o principal jogador na Copa do Brasil. No outro jogo, no próprio Maracanã também, o Bahia criou muito mais oportunidades. O Flamengo achou um gol no finalzinho com o Davi Luiz. Então, assim, é um jogo equilibradíssimo. Equilibradíssimo. Mas não tem como você descartar o Flamengo jogando em casa com esse time, ao lado da sua torcida, que não tem o favoritismo. Mas vai ter que jogar o seu melhor futebol. Mas é porque a gente está falando de um Bahia e aí, por quem está em casa, vai ficar falando o seguinte, né, Pedro? Ah, esses caras cercam muito. É, lá, estão falando. Não é não. É que o Bahia joga, né, Pedro? Só para lembrar que os caras... Bahia é um time que joga. Ele tem um problema. Todo o time joga, na verdade, né? Não, mas o Bahia, ele joga. Ih, caraca. Meio tributo, você faz o quê? Joga? Caraca, sinceramente. Ih, inimigo da liguei também. Sabe o que, Carlos? Você? Tasia 2 também. O sucesso subiu a tua cabeça. Um dia premiado já vem deitar. O troféu que ele levantou. Você depois conversa mais com alguém. Cara, depois vamos fazer uma análise invertida. O Bahia joga para o Flamengo e não vence. Imagina se o Flamengo joga melhor que o Bahia. O Bahia está perdendo o Flamengo e ele joga no menor. Nem entra no campo hoje, Bahia. Não, tem que entrar, tem que jogar. Você falou que tem que jogar. É melhor jogar. Eu acho que a chance de classificação é um nó tático do Rogério para cima do Tite. Olha. Porque o Tite já tem o Bahia mapeado, como gostaria de dizer o Pedro fala muito, mapear o adversário. O Tite já tem. Então o Rogério Sérgio precisa fazer alguma coisa diferente. Inventar. Criar alguma coisa. Sair da zona de conforto, como fala o Prats. Eu uso mesmo. Para colocar o Flamengo em dificuldade. Eu acho que assim, coragem tem. O Bahia é um time corajoso. O menino de morar na Canaã, fora de casa, tal. Torcida contra. O Bahia deve tentar alguma coisa. O Rogério tem que explorar. Você não está brincando o que você falou lá. O Rogério até agora só perdeu do Flamengo. Acabou de falar 13 jogos. Então está na mão do Rogério. Está na mão do Rogério Sérgio. O Rogério Sérgio agora deve estar acompanhando a gente no hotel. O que você falaria do Rogério ali na caminhada? Primeiro era no Bahia. Rogério, coragem. O que eu falei para o Dorival, né? E o Dorival não ouviu. Ah, recado para o Rogério. Rogério, coragem. Calma. O Bahia, sabe? Esquadrão de aço. Vamos para cima. Cria alguma situação nova. Um fato de um fato novo. Olha lá, Zé. Praticamente. Tem resposta aqui, Bubu. Tem direito de resposta aqui já. Porque não dá mais para perder do Flamengo e perder do Tite. Então, Rogério, está com você. Decisão. O Rogério. Sabe que é o único jogo que falta para o Rogério, né? Porque o Rogério no São Paulo ganhou tudo, menos a Copa do Brasil. Faltou a Copa do Brasil. São Paulo aí no Papo de novo. É o problema que ele tem no currículo do Rogério. Mega vitorioso. Mas faltou a Copa do Brasil. E tem esse problema também com o Flamengo como técnico, entendeu? Então, hoje, ele tem que sair do lugar comum. É hoje. Tem que colocar o Tite, fazer o Tite pensar como pensou contra a Bélgica do Roberto Martínez. Olha lá, você ouviu? Já liguei para o Rogério. É, então. Hoje é um jogo para vencer na tática. Hoje não. É naquele jogo de xadrez. Fazer ali, né? Amarrar. Léo Ortiz de volante. Explora ali. Léo Ortiz improvisar. Não estou entendendo nada. Mas agora você é vermelho. Vamos lá, Pedro. Eu acho que eu confundi, cara. Vamos lá, Pedro. Vamos lá, Pedro.